Brasileiro com seu ritual, boa sorte pro Jean, que foi muito bem na disputa por pênalti. Ibrahim Assi, aí nós temos o Corrêa, que é zagueiro, Cissé, Cidissar, Indiay, aí Cilá, Coné, o Aguê, o Roger Gomis, que é o capitão, aí o Tian, que é a estrela do time, e hoje sai jogando também como atacante o Nassalan, número 20, o técnico Yosef Cotto, o técnico da seleção do Senegal, tá ele aí.